Música Bem-vindos a este programa. Hoje vamos falar do roubo nas parcelas agrícolas. Trata-se de um fenómeno que continua a preocupar os agricultores e não só. O mesmo sucede com o roubo de animais na vertente pecuária. Alguns dos métodos adotados pelos agricultores e o Estado não produziram até agora resultados desejáveis. Hoje convidei para falar deste assunto, para este programa, os senhores Luciano de Apresentação e Lucrécio Alemão, neste caso, respectivamente secretário do Comitê Executivo da FNAP-STP e tesoureiro da referida organização. Recordo-vos que a FNAP-STP é a Federação Nacional dos Pequenos Agricultores da São Tomé e Príncipe, que congrega mais de 4 mil agricultores do país. Os telespectadores podem participar do programa ligando para os números 985-8825 ou 907-4862. Repito os números 985-8825 ou 907-4862. e formularem perguntas aos nossos convidados. Recordo Luciano de Apresentação, secretário executivo do Comitê da FNAP-STP e Lucrécio Alemão, tesoureiro da referida organização. Bom, sejam bem-vindos a este programa. Bom dia. Obrigado. Estão bem dispostos? Estamos. Então, é uma questão que nós já falámos no início do programa, que preocupa os agricultores, o roubo nas parcelas agrícolas, isto é um fenómeno que afeta todos os agricultores do país. Adotou-se o sistema de colocação do posto de controle, na perspectiva de atenuar este fenómeno, mas até agora não tem estado a funcionar? Um dos dois pode responder. Ok. Muito obrigado. ao senhor Massimilio Carlos, redorador de debate e telespectadores, agricultores, criadores de Santo Meio Príncipe. É para dizer que isto é uma preocupação que a Federação Nacional de Pequeno de Agricultura tem, junto ao governo, porque, se repara bem, a dificuldade que o país tem hoje, quase todos os agricultores são fustigados com problemas de roubo, quer dos animais, quer dos produtos de hortícolas, quer de todos os tipos de produtos em que os pequenos agricultores produzem, são roubados. E não temos a forma de conseguir como combater. E, com este debate, é uma forma, talvez, de nós, juntamente a quem de direito, tentar reformular o programa que existia já preparado para ver se podia se diminuir. Qual é o programa? Reformular o programa? Reformular o programa porque já havia posto de controlo. Havia criado um grupo de comitê, não, sei lá, quase comitê, que responsabilizava nas comunidades quando o agricultor, o produtor, iam buscar o seu produto no campo, seja onde for, esse produto tinha que ser passado por essa pessoa para identificar, para dar um documento. Que esse documento identifica, justifica que o indivíduo trouxe da sua parcela, o seu produto que ele leva para a venda. Mas, tudo isso ficou algo abaixo porque, em Santo Temer, como sabe, as pessoas não estão se muito motivadas para trabalhar gratuitamente. E, depois, mais, e quando a pessoa faz parte de uma comissão ou de um líder a nível das comunidades, ele tenta organizar as coisas, a pessoa que bloqueia e, quando bloqueia, ele não tem proteção. É ameaçado. Você vai defender um grupo das pessoas para poder ver se protege os seus bens, mas você é ameaçado por outro. E, às vezes, é da família que você quer defender por ser filho dele ou quer, ele primeiro vai também ficar contra você junto a outros que também que facilita o problema dos desvios dos produtos nas comunidades. E, aqui, o que você vai ter que fazer? Porque o Estado também não defende. Você, por exemplo, alguém vem com o machin, você está a falar com ele com mão abanada. O que fazer? E, hoje, quase toda a gente é ameaçada. O próprio Estado é ameaçado. A polícia é ameaçada por estes cidadãos que praticam o tipo dessas atividades. Porque o país jovem não está muito motivado em trabalhar. O jovem está motivado em você tentar plantar e, na altura que você precisa para colher, ele vai colher no primeiro. E, para isso, é preciso que haja um debate a nível do nosso tipo de um fórum juntamente com o governo para se buscar a forma. Mas, já se discutiu amplamente sobre este assunto. Inclusive, foram apresentadas algumas soluções, mas, essas soluções não têm estado a dar resultados, como pode testemunhar aqui o senhor Luciano da apresentação. Sim, sim. Obrigado, senhor Moçemino. E obrigado, telespectador. senhor, realmente, esse processo de roubo é um fenômeno que nós podemos considerar uma doença crônica que existe no nosso país. Eu devo dizer-lhe que um ladrão, um ladrão, ele pratica três crimes, mas, primeiro, ele pratica dois crimes em simultâneo. O primeiro crime que ele pratica é ele a sair para ir roubar, ele vai para matar o dono que tem o seu produto. É um primeiro crime. E, segundo, o crime que ele pratica é ele vai tirar o bem das suas. E outro terceiro crime que ele pratica, que nós vimos, é nas culturas hortícolas. Um pequeno agricultor, ele produz, mais ou menos, um pouco de tomate, couve, e o mais, mais culturas, e ele depara que essa cultura há uma praga, praga, praga são bichos que vai tentar devorar. Então, ele vai fazer um tratamento com produto tóxico. Normalmente, quando o agricultor faz um tratamento com produto tóxico, ele tem margem de segurança que ele pratica oito, dez dias para que o partícula do produto acaba na cultura, e para ele poder colher e vender. Ele conhece o tempo e tal. Ele faz uma cultura, ele pratica, ele faz o tratamento hoje, em três dias, ladrão vai pra lá, colhe esse produto e leva ao mercado e vender. E esse é um terceiro crime que ele está a praticar porque ele está matando todos nós, a começar de governo, a começar de político, a começar de não sei quem, a começar de não sei quem, mas todos nós que comemos esse produto, nós estamos a morrer. Esse produto não vai nos matar muitas vezes no mesmo momento, mas a pouco a pouco nós estamos a morrer. São três crimes que um ladrão pratica. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que realmente, conforme disse o colega, disse bem, deve haver um povo ou dever, uma consciência, ele pode dizer e eu devo dizer outra coisa. Esses ladrões ainda são protegidos. são protegidos, porque nós já conhecemos muitos agricultores que tem, que um ladrão vai à sua parcela, rouba, vai para a polícia e chega a polícia e ele, e polícia, não tem esse poder, essa força de fazer justiça, se ele vai a outro, outro cabo, outro lado, para o ministério público, ele é lá, ele é surpreendido, porque realmente não há justiça. O ladrão é defendido aqui no nosso país. Uma coisa que não deveria ser, porque esse ladrão está nos matando, conforme já disse, pouco a pouco, é um criminoso autêntico, mas eu não sei porquê, qual é a lei que o nosso país tem de defender um ladrão. desde que um elemento tenha nome que ladrão, ele é logo, ele deverá ser um punido, ele deve ser, porque ele é um criminoso, três tipos de punido. Então, Sr. Luciano, eu disse que aquilo que contou há esses problemas, para si, qual é a melhor solução, a melhor saída? A melhor saída é de haver um consenso nacional. É, é o tribunal, é o governo, tribunal, é, polícia, o povo em si também, o próprio povo também, deve fazer parte desse sistema. É, juntar, fazer um fórum, como diz o meu colega, um fórum nacional, um debate nacional, para que realmente tomasse uma posição. O povo disse que não é uma decisão, que é uma lei que o povo... Porque eu recordo no 2021, nós já estivéssemos, nós já estávamos no Palácio do Ingresso, realmente, a debater essa questão e não produzir um documento, um documento, uma lei, para que realmente esse fórum fosse destrancado. Eu também participei nesse... Pois, mas de lá para cá até agora não houve uma vontade. De lá para cá e aquilo, segundo, aquele que eu soube, foi para mim, os presidentes da República, não sei qual deles que passou daqui, para divulgar, não se divulgou. Mandou-se... Mandou-se... Ativar. Ativar. Era na altura de promulgar. Ativar não promulgou. Eu não sei porquê porquê que isso não aconteceu. O nosso país... Eu sou uma senhora. Portanto, para que realmente deve haver uma consciência nacional entre o governo, todos nós, o povo em si, para que nós juntos pudéssemos unir, porque realmente, conforme eu havia dito, roubo, roubo aqui em São Tomé está a ser generalizado cada vez mais e nós estamos a ser ameaçado. O agricultor produz, nós não temos... O agricultor não tem saída, não tem outro meio para se sobreviver. Ele sobrevive nas suas culturas, nas lojas, nas parceiras, pequenas parcelas no que não chega a fazer. Aí ele quando... Ele produz, ele cuida, acompanha seu produto. Quando chegar o ciclo de ativo, sei que é tempo para colher, ele não vai ter para colher. Ele é... Ele é... Enfim. E acha que este fenómeno tem tido reflexo nos últimos anos no aumento da produção e também na própria qualidade de produtos? Não, isso é em toda fase, em todo momento. Lejão, nesse momento, rouba. Momento da produção, alta produção, baixa produção, momento de... Ele só fica, não. Mas toca a ver depois de qualquer coisa que aparecer de agricultura para ele sobreviver, para ele poder saber falar a vida dele. Ele vai, destrói. Mas esse ladrões estão nas comunidades, nas suas respectivas comunidades, ou se movimentam para esta ou aquela comunidade, suponhamos, um elemento que tem esta prática, não sai do sul para ir, portanto, cometer um ato deste no norte, suponhamos. Ok. Sim, senhora. Eu quero dizer que, quer de uma forma ou outra, é igual. Por que eu digo isso? Porque hoje, as comunidades, Santo Mense é livre para andar para todos os cantos do país, conhecer. E ele, quando vai, ele tem uns amigos. O amigo que está lá interno, as pessoas que vivem lá, leva esse amigo. E ele, como também faz parte daquele grupo, ele em si, não é coisa, mas ele vai, o indivíduo é capaz de ficar aqui criar amizade com toda a gente, com uma pessoa que veio conhecer uma comunidade e gostou da comunidade da forma que ele foi acolhido. E, afinal da conta, ele fica aqui. Ele vai conhecendo todos os pontos da comunidade, quer das parcelas, depois ele é usada de lá. Passando uns tempos, aparece o roubo. O que é que a gente poderia dizer? E, às vezes, a gente só dá por conta quando a gente tem suspeita. de pessoas que vivem na comunidade, ele esteve cá, vivem cá, mas esse dinheiro também ausentou. E ele ausentou e, às vezes, com algumas pesquisas nos mercados onde produzem e vendem, porque eles próprios não levam produto agora para ir para o mercado. Quem leva? Ele vende produto para uma segunda pessoa que está interessada que faz negócio de qualquer diversos produtos que ele sabe. Mas essa pessoa que compra está inocente? Está inocente. Não, sabe. Mas não é muito inocente. A gente só sabe. Só que ele também está querendo resolver o problema dele. E, para dizer, e é assim que as coisas têm acontecido. O indivíduo rouba, mas ele não vende, não vende. Ele vende para uma pessoa, talvez em sua casa, a pessoa que compra, como é a pessoa que costuma fazer venda dos produtos. então não há muito suspeito. Às vezes a pessoa dá por conta é no seu qualidade de produto. Ou quando a pessoa tem alguém que pode ir a alguma pista. E, pá, fulano tinha produto ou fulano tinha produto e acabou de vender, mas ontem ele foi para o mercado com produto. Aí você tenta fazer algumas pesquisas com que consegue. E mais, por que essas coisas acontecem? Porque o Estado santumense, porque anteriormente quando a pessoa rouba você tem desconfiança que a pessoa mexe, logo que a coisa perdeu você vai já com o teu machinho ou um manduco meace ele. E você quando nota com a dele mais duas palmaras machinho ou dois manduco coisa. Agora, direito manduco defende, dá para a pessoa palmaras machinho. É crime? É crime mesmo, é crime. Mas às vezes esse crime se são cometidos por quê? Se você não for pessoas terríveis, a pessoa rouba tudo que você tem. A pessoa não tem medo porque a pessoa que até agora a pessoa tem medo de ir para a parcela dele. Mas é uma ou duas pessoas. a maioria está por torno frágil. A FNAP tem algum gráfico de uma noção de onde é mais visível o roubo nas parcelas agrícolas? Hoje, para dizer, é a nível nacional. Todas as comunidades. Todas as comunidades. Mas há aquela, portanto, onde há mais ações de roubo. Quanto mais... Ela está próxima de um distrito, de uma vila, ou agora de cidade do distrito, é essa pessoa mais fastidada. Hoje, rouba-se cacau, rouba-se tudo. Rouba-se tudo. A pessoa entra em casa, rouba telemóvel, rouba televisão. Há dias, aconteceu na minha comunidade, o meu sobrinho, um amigo dele, convidou o outro para a comunidade e ele ia fazer colheita de cacau. O indivíduo disse, opa, eu já vou fazer, eu vou acompanhar fulano para apoiá-lo para me pagar. Então, você leva esse meu amigo, que é um amigo que eu uso, e depois ele vai contigo também ajudar-te a fazer. Você paga alguma coisa. Ok. O meu sobrinho acolheu o indivíduo como se fosse, epa, o seu irmão, é irmão, que está ajudando a trabalhar. Depois de fazer todo o trabalho, ele vendeu o cacau, depois de ir em casa, saiu o outro, esse colega, que ele deixou em casa, viu onde que ele pôs dinheiro, pegou todo o dinheiro, desapareceu. Ele, quando vem, não vem indivíduo, não vem dinheiro. Mas é uma pessoa que a gente diz que é uma pessoa muito coisa, porque hoje o ladrão não tem marca mais. Anteriormente, a pessoa, quando era marcado, hoje não tem marca. Principalmente no grupo de juventude. Juventude não querem trabalhar agricultura, porque ninguém quer trabalhar agricultura. E quando a pessoa não está muito motivada, porque eu acho que o próprio governo santumense tem que procurar uma forma, criar, eu não sei se, eu diria um programa, um programa, com financiamento. Levar todos os jovens a começar a trabalhar terra. Entre o exemplo como Cuba, Cuba, toda a gente tem que trabalhar terra, porque terra que dá comida. Santo Mestre, toda a gente não trabalha terra. Toda a gente quer formar e deixar terra lá, esquecendo que lá que dá alimentação. e depois aqueles também que já estudaram, não conseguiram, não têm oportunidade, porque não vai conseguir oportunidade, porque o número de jovens, se dizem que o 80% de população santumense é jovem, logo está. Não há emprego para jovens. Os que fazem motoqueiro também roubam. Porque motoqueiro também é uma equipa, também não é todo, desculpa lá se estou ofendendo, que facilita roubo. Porque é um transporte que dá para entrar para onde que ele já não entra, talvez não há outro tipo de transporte para entrar. E facilita roubo. Por que é que eles também facilitam? Porque eles querem ganhar dinheiro. Em vez dele carregar um, como é que eu posso dizer, uma pessoa para pagar 20, a pessoa leva e diz, eu ligo o tipo, agora é 600 dólares. Porque a pessoa já sabe que ele já foi ver o cultivo, a produção de alguém, e ele já sabe que... Ele transporta um saco, por exemplo. Ele não transporta um saco, durante a noite até de manhã. Ele transporta vários sacos. Aí está. Agora, o que fazer? O que fazer para isso? Porque dizem que bater o ladrão é pecado. É crime. Pecado é pecado, não. É crime. Porque pecado, nem toda a gente mora com pecado. Já vê? Agora, o que o Estado tem que ajudar é, a pessoa prendeu alguém, deu ele uma palmada, mas ele não ganhou ferimento, ele é que vai. Agora, ele ainda tem a oportunidade de queixar-te. E você, quando chega lá, você nem tem voz para falar. Só que a boca, o senhor não é palmada, mas o senhor não sabe como é crime? Agora, o meu produto é que ele foi roubada, mas não é crime. É preciso pregar, dividir essas águas. Estado tem que procurar fórmula, porque aqui não tem ninguém. Como disse o colega Luciano, Estado tem que fazer sua parte, para o presidente do Brasil. Agora, para isso, a gente tem que fazer um fórum nacional de rumo. Fórum nacional. Lá nesse fórum, sai alguma recomendação. O senhor Luciano disse, e lembro perfeitamente, que já houve no país várias reflexões, uma delas ele citou no Palácio dos Congressos, em que foram discutidas várias questões à volta deste assunto, mas que até agora não há resultado palpável. Por que que não tem? Porque quem discutiu a questão é político. Quem está a discutir o problema é político. Não pode ser político. Político faz parte. Mas tiveram lá. Estiveram presente. Sim, mas é uma minoria. É uma duas suas. A gente quer coisa que todo o agricultor, todo o santo-menso que produz, lá. Fórum Nacional do Contra-Roubo. Lá sai uma recomendação. Recomendação de lá. Não tem nada que a Assembleia vai dizer que tem que... A FUNAPA não poderia tomar essa iniciativa. Nós não somos políticos e, mais, nós somos uma organização que estamos aqui à nossa sorte. Por que que eu digo à nossa sorte? Uma Federação Nacional dos Pequenos Agricultores de Santo Neio Príncipe, que eu vejo em alguns países, camarões, coisa, já tem outro tipo de nível de tratamento governamental. O Estado apoia financeiramente porque é uma pessoa que defende uma classe que produz e o Estado dá algumas oportunidades para poder atrair os próprios membros e para mesmo contribuir. Agora, o que é que acontece aqui? Tem, assim, vários mecanismos, mas esse mecanismo não atinge o objetivo que é o objetivo do FUNAPA. Porque, depois, tudo agora em Santo Neio vai querer para a classe política e organização não pode ter. Você pode ter uma filiação política, mas você não pode ver diretamente para a política, porque você está lá para defender toda a gente. E um político defende sua classe política e outros ficam. E nós não queremos assim. Em Santo Neio, nós temos que ter uma política direta que toda a gente defende uma causa. Causa é motivar todos os santumenses para produzir. E se nós estivéssemos para produzir, o país está com um problema que tem, porque eu ouço assim a dizer que o país está assim porque o país não tem divisa. Ou se o país não produz, como é que ele consegue divisa? Se a base do país e da nossa economia está na agricultura. Mas também se não se consegue exportar os produtos agrícolas com qualidade, como é que o país pode adquirir divisa? Porque nós ainda não estamos preparados, ainda não estamos preparados para produzir suficientemente interno. Para resolver problemas internos, como é que nós vamos pensar em exportação? É consumo apenas. É consumo apenas. Mesmo para consumo? É raro. Há momentos, o senhor vai agora ver tomate hoje a 10 dobras, ameaça o ver tomate a 100 dobras. Quer dizer, falta alguma coisa. Agora, o Estado tem que procurar forma de motivar financeiramente, porque também sem ovos não se faz amulete. Porque muita gente diz que muita gente não está a produzir porque é preguiçoso, o gente dá dinheiro, dá agricultor de dinheiro, o ator compra um televisor, o ator compra um colchão. O ator tem que comprar um televisor, comprar um colchão. Ele também é ser humano, ele também quer viver bem. E ele não tem outra saída, porque eu conheço pequenos agricultores, pessoas com parcela inteira, que parcela inteira dele não tem produção para ele sobreviver durante 12 meses. Muito menos. Mas ele está lá. Vive de quê? Porque muita gente hoje se repara bem nas comunidades. Toda gente, até jovem, foi todo, como é que a gente diz, eu queria dizer que ele fugiram, todos partiram para alcoolismo. Porque é uma forma dele poder evitar frustração. Está vendo? Porque ele não tem de comer, ele tem mulher de filho. Se ele foi tomar uma cachorra, uma mulher de filho incomoda, não se preocupa com ele. Porque ele é tornou uma pessoa já um bocadinho revoltada. Ele está dele frustrado. Uma pessoa dependente do álcool. Dependente do álcool. Já tem outro acordo. Porque você está preocupado com o problema de mulher e filha. Para que a gente come hoje? Hoje, muita gente faz dívida e não consegue pagar. Porque o plano que ele faz, financeiramente, aquilo que é a produção dele, 50% lá dá uma rouba. E o outro 50% que ele fica aqui, o que ele faz? Exato. De facto, é uma situação preocupante. Hoje estamos a falar da questão do roubo das parcelas agrícolas. Os telespetadores podem participar do programa ligando para os números 98588205 ou 9074862. Portanto, e aqui formularem perguntas aos nossos convidados, sendo que é fundamental que participem. Talvez, na primeira formulação do número, 9858825, sim, portanto, os telespetadores podem, eventualmente, e também o número está aí no vosso ecrã, podem, eventualmente, ligar e fazer pergunta aos nossos convidados. já falámos de possíveis que não há, portanto, saída, mas eu perguntava, portanto, foram criados os comitês nas comunidades, quando se adotou o sistema de controle, do posto de controle, esses comitês não funcionaram? Eu, legalmente, não funcionaram. eu devo dizer é assim, estávamos a ver, segundo a decisão, a filosofia do posto de controle, era para poder controlar os produtos de agricultores que, normalmente, um agricultor, uma pessoa, quando aparece com um produto, esse alimento, esse alimento, o grupo de alimento que faz parte do controle, ele que controlava esse produto para saber, conforme disse o colega, para saber de onde vem esse produto, se realmente esse produto é desse agricultor ou se o produto é desfiado. E isso não funcionou porque esse agricultor não vai perder todo o tempo, esse alimento que faz parte do controle, não vai perder todo o tempo aqui para poder controlar esse produto sem outros meios. Os produtos que eram colocados no mercado, antes de serem vendidos, teriam que se apresentar algumas certificações? é isso que eu acabei de dizer, tendo em conta, é por isso que eu falei do terceiro crime do ladrão, do ladrão, ele não tem convém pôr no silêncio, não é portanto alguém que está a ligar para si de um assunto que está a levantar. Não, não, não. Ele é porque tendo em conta o ciclo de controle, o prazo de controle do produto que ele aplicou não foi esperado e o ladrão desvia esse produto, leva e normalmente as partículas do produto tóxico que ele aplicou para poder combater essa plaga fica no produto e como não tem essa certificação realmente, nós temos como certificar para saber se realmente o produto tem essa partícula tóxica do remédio e a gente corre o risco de morrer e nós realmente morrendo pouco a pouco porque também ingerindo esse produto as partículas do produto vai para nosso organismo. Agora, o alimento que tem seu produto quem produziu seu produto ele é que sabe o prazo de 10 ou 8 ou 9 dias pelo poder colher seu produto. Ele já sabe que realmente aqui esse prazo já não tem partícula de produto. E outra questão que eu queria também ver se realmente houvesse um debate um fórum nacional toda a gente seria a guarda um de outro. Mas acha que o problema do roubo nas parcelas agrícolas resolve-se com a realização de um fórum nacional? Sim, sim. É isso que eu quero dizer. Mas resolve-se? Resolve-se. Resolve-se de quem? Como? Resolve-se. Descontindo o assunto? Sem apresentar soluções? Não. Depois discutiram a primeira solução. Vai haver solução, vai haver uma lei. E essa lei toda a gente tem que cumprir. Mais ou menos eu sou vizinho desse colega. Eu sou vizinho desse colega. Nós tornamos guarda um de outro. Eu guardo para ele o produto dele, ele guarda o meu produto, outro guarda assim sucessivamente. Vai haver uma cadeia, uma rede de guardas. de guardas. Havia uma lei de guardas. Aqui, quando tem no encontro, tem no encontro que é uma lei, já saiu uma lei nessa cadeia e essa rede, não dá o caso, porque hoje se eu vejo, se eu vejo, eu vejo a gente, um ladrão arrombar o produto do seu Marcelino, o Marcelino, se eu for desvulgar, esse outro vai morrer. Então, presta a morrer, porque a família de ladrão revolta contra uma pessoa, ladrão revolta contra uma pessoa, isso é a gente não é mensagem. E ao contrário, se houvesse uma lei, ele não seria mensagem. Ele não seria mensagem, porque aqui já é uma lei, já sabem que é uma lei, sim, sim, e se eu for mesmo, eu sou a mensagem, tendo que não ter essa lei, esse mensagem, se eu vou à polícia, eu não sou atendido, se eu vou ao Ministério Público, é pior o povo, não funciona, pronto, eu estou a tirar nada de vivo, mas desde que houver uma lei, na lei, toda a gente cumpre, a polícia cumpre para ele, nós, a comunidade, a deputada da comunidade, como a sua parte, você guarda um outro, essa cadeia funciona, se chegou à polícia, funciona, porque a polícia já tem que obedecer essa lei, se for ao Ministério Público, o género, mas... Mas, em tempos tanto, pensou-se na criação ou de uma estrutura como essa, que tivesse em articulação com os comitês das comunidades, que envolvesse, ou envolvesse as câmaras distritais, e com uma articulação da Polícia Nacional, porque a Polícia Nacional hoje tem uma estrutura, uma unidade ambiental, uma componente tanto ambiental, e, em última instância, envolver outras estruturas, embora não serem, portanto, as suas funções, estamos a falar, por exemplo, das Forças Armadas, na perspectiva também de ajudar a Polícia Nacional na fiscalização, na eficácia destes tais postos de controle. Postos de controle, sim. Ok. Daqui, eu vou terminar, eu vou terminar, daqui, é por isso que eu digo, disse e continuo a dizer, realmente, é um debate, um debate, um forno nacional, que se essa lei é produzida... Mas o senhor, portanto, o Luciano, disse em instantes que já foi feito um forno, portanto, no Palácio dos Congressos. Não, não, Quer dizer, discutiu-se, discutiu-se, mas não... Falou-se profundamente, mas até agora não houve solução. Quer dizer, é por isso que eu perguntei, será que basta só fazer o forno e resolve-se o problema de roubo nas parcelas agrícolas? Não, o forno foi feito. Aquilo que nós fizemos, que se foi, fez-se no Palácio dos Congressos, alguma pessoa, algum, era nós, alguns donos da FNAP, algum jurista, dois polícias... Não estavam agricultores? Não, não. Não, não, não estavam, é por isso que isso não, não faziam louco. Ok. Desculpe, eu posso? Eu queria dizer o seguinte, o forno resolve por quê? Eu voltaria para o tempo de partido único, se eu estou falhado, eu peço desculpa, toda a gente respeitava, por quê que é? Toda a gente estava submetida a uma lei única, não tinha mais outra lei, não tinha por que gente defende, direito humano defende coisas diferentes, não tem por que defender, porque o que está a acontecer, que não, acho que, essa lei, o presidente da época tinha razão de não promulgar a lei, por quê? porque é uma lei que ele ia promulgar um documento que ficava aqui também, a deriva, por que que ele fica a deriva? Não tem, não está envolvido toda a gente para se defender, porque algumas cabeças, das pessoas conhecem a lei, como coisa, porque a gente não pode trabalhar com pessoas, com pessoas que conhecem a lei, porque a lei de burro vale, nos tempos do lei, a lei de burro é aquela melhor lei que funcionou, porque a lei diz, se você roubou, você se mata, e sua família, quando vem agir, a família também banha, e as coisas melhoram, porque tem que ser uma lei que, se a família de quem desfurtou coisa do outro, tenta ameaçar a pessoa, ele também deve ser punido, a primeira, ele é que deve cair em cima de coisas, agora a coisa é diferente, a família ameaça o senhor, porque a família está defendendo, a posição da família dele foi roubar, porque ele foi roubar, esse que ele roubou, ele compra comida, eles resolvem o problema deles, os outros ficam, mas naquele tempo, o partido único, quem rouba, quem tirou um caixa de banana sem autorização, ele é penalizado, não tem ninguém para dizer nada, porque lei, não tinha forma de cobertar, ladrão, nem cobertar a família de ladrão, agora a lei de hoje, se a gente penaliza ladrão, família de razão, ladrão ficou, fica folgado, e pronto a ameaçar você, inclusive, ele pode ainda levantar um ato criminal contra você, no Ministério Público, dizendo que você, é defamação, porque eu conheço muita gente que com razão, perdeu razão, perdeu razão no tribunal, porque primeiro, ele não está preparado para poder exprimir no tribunal, e depois, há pessoas que estão fazendo falar bom português, português com todos os verbos, não é essa gente que vive lá na comunidade, e coesam, e então, quando eles coesam, ele chega lá, pronto, ele se sente inferiorizado, também é outra questão, e ele está, automaticamente, ele ande a escalar, ele fala, é melhor deixar, porque o que é que eu vou fazer? não pode ser assim, tem que ser, lei dessa pessoa, de base, lei de base, toda a gente, essa parte das pessoas que conhecem leis, que são juristas e outro, vão tentar trabalhar para melhorar, mas aquele fórum, tem que ser fórum, que a gente faz debate, e sai já recomendações, recomendações com lei de base, você não vai amanhã, porque se toma aqui, toma lá, toma lá, você vai ter que parar, desde o tempo, o robo não vem agora, o robo vinha desde muito tempo, mas só que o tempo, quer roubo, o robo é forte, toma cacete à vontade, vem, você morre, o robo já amou, a pessoa pendurou, pendurou, o que a gente falava, maquiá-lo, fazia mesmo, quatro madeiras, põe a coisa, amarrava ladrão, põe ela lá em cima, funcionava ou não funcionava? Funcionava, agora não, direito, mas defende tudo, não pode, eu passo desculpa, porque eu sou uma pessoa que vivo terra a terra, e eu gosto de falar português, terra a terra. E o senhor, Luciano, quero achar aquilo que disse que o senhor Lucreste. Sim, sim, o direito humano, e o direito humano defende, defende uma pessoa que rouba, e ele não defende muita gente que está em risco de morrer, e ele não defende pessoas que têm seus bens, que os atores morreram, eu não sei qual é a lei e qual é a lei que tem aqui, há um direito a dizer. Não, não é isto. Eu quero contar. Não, é que, portanto, o país subscreveu algumas convenções dos direitos humanos, não é? E a nossa Constituição, portanto, tem balizas, digamos assim, dos direitos humanos, Mas essa é uma questão que vai-se discutir caso a FNAP venha propor ao Ministério da Agricultura, porque também é preciso que a FNAP é parceiro do Ministério da Agricultura, deve tentar propor ao Ministério a realização de um amplo debate sobre a questão do roubo nas parcelas agrícolas e também dos animais, na perspectiva de encontrar uma solução. Mas acredito que essa vários governos do país já abordaram essas questões a nível do Conselho de Ministros e foram adotadas algumas medidas, mas agora, portanto, o problema está na implementação dessas medidas, porque é que até agora essas implementações não têm sido eficazes, porque é preciso encontrar uma saída que seja mais eficaz para combater o roubo. Há quem diga também que o roubo está associado à pobreza, está associado ao desemprego, portanto, é preciso saber se esses fenómenos do desemprego, da pobreza, têm reflexos enormes na questão do roubo, porque muitas vezes, portanto, quem está a roubar, se ele trabalha ou não, se não trabalha, enfim, é uma série, é preciso analisar, portanto, essas questões e ver até a coisa. Eu não sei se o senhor, sim, sim, eu quero responder a isso. Sim, sim, porque eu, o problema de pobreza, quando há muita pobreza, o país, o nosso país é um país que tem que ter a febre, dá-se para que coisa. O problema do desemprego é porque muita gente não quer trabalhar na agricultura, porque a agricultura, é trabalho de esforço. Não há resultados imediatos. Não há resultado imediato. Toda a gente quer comida que já compra cozido. E o país não tem como dar essas comidas cozidas, nós temos que trabalhar, cozinhar. O senhor Lucrécio tem parcela de terra? Eu tenho 5 hectares de terras. 5 hectares? De terras. O que é que tem na cenoura? Eu tenho tudo, eu tenho a área cacausal, nessa área cacausal, eu associo a bananeira, a palma, mas eu sou vítima de roubo. Eu sou vítima de roubo, até porque muita gente sente, para entrar na minha parcela assim, com muita facilidade, porque criei meus cães, que me ajudam a fazer guarda, e eu também, aquilo que for apanhado da minha parcela, se tiver sorte, vai com vida. Se tiver sorte, porque eu não tenho outra saída. Por que que eu faço assim? Porque ladrão vai com duas, três intenções, como disse, mas a primeira intenção que ele leva é matar você, ele já sabe que lá tem aquela coisa. Ele quer levar, você pode de qualquer maneira, de qualquer custo. O que ele leva, ele deixa você no chão, o que ele leva também, ou ele morre, mas o que interessa é levar. E o que eu queria dizer com isso? Desemprego não existe em Santo Mense, porque o país tem terra para trabalhar. Se toda a gente quiser trabalhar terra, a terra da avó, ouviu? Ouviu? Todos os Santo Mense têm gleba. E essas glebas, se somam, se minam, se reparam bem, estão a matar galo. Por que que estão a matar galo? Onde é que está filho? Se filho está velho, onde é que está neto? Bicho de neto. Ninguém quer trabalhar essa terra. Essa terra fica lá, pouco que aparece, só porque nós temos, não é um país que coisa de produtividade espontânea. Caso de fruta, fruta de pão, essas coisas, é espontâneo. E a pessoa só vai buscar, a pessoa não está a plantar. E como que o país tem, é país que tem pessoa desempregada, mas o país está ao burro? O país não deveria ter, se tivesse, o país não tem lugar para se cultivar, aí sim, temos problema de pobreza. Então, quer dizer, motivar as pessoas. Tem que motivar jovens a se dedicar à agricultura, trabalhar terra. E a FNAPA tem estado a fazer essa sensibilização? Essa sensibilização para fazer, é preciso muita coisa. Porque essa sensibilização para fazer, tem que haver, um, porque não é dinheiro só que faz tudo, faz tudo sem dinheiro. Mas é preciso meios, meios. E depois, meios, meios de transporte, pessoas preparadas, porque a FNAPA tem pessoas que preparadas que podem motivar, e juntamente com o governo, porque a gente fala sobre o Ministério da Agricultura. O problema agrícola não tem só a ver com o Ministério da Agricultura, tem que ver com todos os ministérios. Porque toda a gente de outros ministérios, para comer, tem que buscar que a gente produz na terra. Então, toda a gente tem que estar envolvida. Tem que se envolver toda a gente para fazer. Porque hoje mesmo, se você repara bem, eu sei que, no caso do Marcelino, não, mas seu filho é capaz de nascer, não conseguir pegar a enxada para fazer um buraco para uma baraneira. Para plantar, para fazer sementirar do milho. Que tipo de país que nós estamos com isso e as pessoas para não estar motivadas de trabalhar a terra. A pessoa não tem esse amor de trabalhar a terra. E a minoria que trabalha para a maioria. Mesmo o produto da explotação. Por que a produção de cacau está a baixar? Está a baixar porque quase ninguém está motivado. E porque o próprio Ministério que nós temos que quase ninguém quer formar na área de agronomia porque esse hábito de trabalhar a terra no Santo Bem, quem trabalha a terra fica mais pobre. Porque as pessoas não trabalham a terra. Não pode ser assim. tem que haver própria política do governo que onde que deve ter mais injeções é onde que dá comida ao seu povo. Que é terra. É agricultura. Então, lá que deve ter mais fatia e mobiliza toda a gente a trabalhar a terra. Como tem partido único, a pessoa pode ser de casaco, ela pode ser de doutor, onde é que vai fazer cívico. E esse cívico também mobilizou muita gente na altura a poder começar a trabalhar a terra, que hoje já não se faz. Porque o Estado não tem nada do seu poder. O Estado pegou tudo e descentralizou e pôs no mão dos santemenses. E a parte que nós estamos no santemense está a mão dos outros. E nós estamos a perder o hábito de começar de cultivar. E quando nós vamos perder o hábito de cultivar e a depender depois, nós estamos numa era que diz que há guerra de Ucrânia. Se há guerra em outros países, países que são maiores, que produzem cereais em grande escala, nós que produzimos muito pouco devemos produzir mais. Porque vai chegar a altura e o arroz não vem. Se o arroz não vem, o produto interno nosso, a base da nossa alimentação interna, a pessoa não está muito motivada a trabalhar, uma melhor que trabalha é por isso que há escassez de produto no mercado. Se o arroz vai comprar uma tabala, compra cinco uma tabala sem dobras. Por quê? Porque no país próprio está a falta de fazer uma política para saber o estudo. Por que o país era o país que produz muito tubérculos e não produz? O que é que passa? É um, dois. Mesmo assim produz pouco. Mas isso não será, pretendo, que alguma praga esteja afetada? Essa praga tem que ser estudada. A produção de uma tabala, por exemplo? Pode ser, mas essa praga tem que ser estudada. Agora, para ser estudada, nós temos um centro de investigação, mas também pode faltar muitos meios de técnico próprio, porque toda a gente está a fugir. Está a falar do CIEAT. CIEAT. Tem que fugir, porque quer que você você vai formar, vem para alguma coisa, você chega aqui e você tem um salário magro. Esse salário não dá para você resolver o problema que você tem, então você prefere deixar a própria área de profissionalismo de formação e para outras áreas. Isso está a acontecer no nosso país. ninguém mais quer trabalhar na agricultura, porque mesmo os engenheiros formados que trabalham na Ministéria da Agricultura, há ver para outros ministérios, outros colegas que formam no Tramo, ter melhor vida do que eles. Uma só faz uma engenharia, vem, por exemplo, como agronomia, vem para o Ministério da Agricultura para receber seis mil dólares mensais. Então é uma prática. O senhor Luciano também tem uma parcela? Eu tenho. dedica-se à agricultura. Eu tenho mais agricultura perene, banana, cacau, eu produzo mais cacau, banana, mata-bala é pouco, porque eu tinha muita mata-bala na minha parcela. Na minha parcela, podemos ter muita mata-bala. Sim, essa via de calamidade. Segundo, uma altura era mesmo, mata-bala estava para extinguir meio do país. Mas, segundo aquilo que nos disseram, eu tive a investigar, foi uma via de calamidade. Sim, sim, mas... O que é isto de calamidade? Calamidade, eles disseram que é uma calamidade que apareceu. Qual é calamidade? É qualquer praga, qualquer que se devora, devora o produto e não faz, não vê. Mas aconteceu isto na sua parcela? Sim, mas calamidade que eu vi na minha parcela é a seguinte, tiraram pessoas e iriam para lá comer. Eu vivi no Pantufo, isso eu vou para a minha terra nos fins de semana trabalhar. Mas onde é que fica a sua parcela? Está na melagrosa, está na melagrosa. As pessoas devoraram, tiraram toda essa calamidade mesmo. arrancar mata-bala com coisa, com tubérculo, com tudo, tubérculo e mais tronco e tudo vai dar fogo, vai fazer alimento para o público. E quando vão tirar, tem o saco, 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 todos os dias e acabou. Eu já não tenho mata-bala. Perfeito. Eu não tenho mata-bala na minha parcela. Minha parcela era uma parcela de que, naquela altura, numa altura que os negerianos compram uma mata-bala para exportação, para gabão, para a coisa, eu chegava na melagrosa e encontravam sacos lá, a pessoa aí levava um saco, eu tomava um saco com duas, três pessoas, desde que nós estamos aqui já tem sete, oito, dez sacos de mata-bala. Pronto, espontaneamente, sem produzir. Mas hoje eu não tenho. É essa calamidade mesmo que aconteceu, é mão, ladrão e tudo que devorou, devorou o meu produto todo. E eu, nesse momento, só produzo cacau, banana. Banana também devorou a maioria. Como eu tenho três hectares e tenho muita banana, muita banana, e eles tiram. Uma vez eu fui para a lofa, eu deixei, eu deixei banana, eu deixei uma média de 50 pias de banana. Boa! uma coisa. Um dia, só contou lá dez, outro dia contou lá doze, e ele até, uma machina só, uma machina, ela traz, traz, ela vem só. Quando eu cheguei, encontrei doze, eu fui para baixo, e avisei na minha goza que a gente roubou-me banana. Outro dia, quando eu fui, contou lá dez, no fim, eu só, quando eu fui buscar, para poder levar para baixo, eu só levei. Mas isso é uma prática feita só por uma só pessoa ou várias pessoas? Não, isso é, eu digo que é uma pessoa, porque de maneira que se dá de corte, é a cidade de uma pessoa. É, de uma pessoa. E, realmente, isso é, essa praga, e essa calamidade toda, que se vive hoje no mundo, e eu deixei, diante de luz, sem saber, saí de Pantufo, para ir para o negócio, e trabalhar, trabalhar, eu vou no sábado, porque eu trabalho, eu sou técnico de uma, de uma empresa, de produção de cacau, não tenho tempo necessário, no sábado, domingo eu vou para a igreja, no fim de domingo, eu vou para a Roça, sair para a Roça para ir trabalhar, e tem pessoas lá, a trabalhar para mim. As pessoas, trabalham aqui, trabalham mal, e eu pago dinheiro, mas mesmo assim, pouco que eu fico, a pessoa rouba, uma vez. Pouco que a pessoa rouba. Eu gasto dinheiro, para o transporte, para ir para a Roça, eu pago para a pessoa, para trabalhar no Roça, e pouco, pouco que fica lá, que o que fica lá, a pessoa ainda rouba. Eu também, como o senhor está morrendo, é assim, é assim, é por isso que, realmente, deve ver, quando eu falo, da minha parte, outras coisas, pior, porque, ultimamente, antes de ontem, houve um roubo de porco, a pessoa tinha porco, de porco, lá na porcílica, saltaram por cílica, roubaram dois porcos, grandes do homem, lá na melagosa, antes de ontem aqui. Quando eu fui, houve, a pessoa roubou, matou, trouxe, deixou a tripa, e levou tudo. Isso, é perigoso isso, é muito perigoso isso, portanto, problema de roubo, problema de roubo, é um caso, muito sério, muito sério mesmo. E, a pessoa que não quer trabalhar, não quer trabalhar, conforme disse o colega, pôr mal na massa, deixa outra pessoa, galera de noite, ou tal, para ir roubar, e outro, que é, que é muito perigoso isso, que é muito perigoso, e é mau. Falando de produto do pecuário, se repara bem, daqui a mais alguns tempos, não vamos comer carne de porco, em São Tomé, mesmo galinha de forro, vai se comprar um baludo, uma galinha, por quê? Porque anteriormente, o forro que ia ganhar dele, no poeiro, chama a galinha, dá um bocadinho de comida, até noite, hoje, rouba-se galinha de todas as formas, o porco de todas as formas, mesmo, a proximidade, da residência, de casa, a pessoa rouba, como, e não sei se eles roubam hoje, com magia, com quem, eu não sei, porque é verdade que, esse problema, depois, tem problemas de ração, ração é muito caríssimo, ainda você faz esforço, compra, a sua rouba, então, toda a gente está desmotivado, quase de criar, criação em santo, anteriormente, se o senhor Massimino sabe bem, forro fica com porco marado, com unha, de palmeira, marado próximo da sua casa, Natal, carne de porco era barato, hoje, carne de porco tornou caríssimo, e vai tornar mais caro, e hoje, quando nós estamos a consumir na praça, eu não sei também, que falta alguma coisa, também, a nível de saúde pública, porque saúde pública, também, sabe, funciona, não funciona devidamente, isso na minha área, mas aí tu fala assim, eu ofendo, eu peço desculpa, porque quem está falando, é a mesma coisa, é um burro que está falando, mas burro que sabe alguma coisa que está falando, porque, se formos ver verdade, para todas as carnes que vende no nosso mercado, se for certificado, ele vende muito, a gente certifica um, uma carcaça, abate cinco, seis, que é roubado por estiladões, vende barato, porque as pessoas que estão a comercializar, comercializam coisas baratas, porque a pessoa compra, rouba um animal, que pode ter um valor, por exemplo, de cinco mil, ele pode vender duas mil, mil dobras, porque ele está safado, porque amanhã ele vai buscar o outro, assim sucessivamente, e qual é a motivação que a gente tem? Essa escada não é prendida, não se prende em nenhuma, porque direto, poderia haver um sistema, de saúde pública, com um laboratório, vê se essas carnes tudo, foram certificados, se tem qualidade para vender, agora a gente come tudo, e nós estamos como está, com todo tipo de doença, não sabe de onde veio, porque estamos a consumir, todo sem certificação, fala-se hoje muito de certificação biológica, se nós temos que mandar certificado, normalmente, que vamos levar para o biológico, sistema de biológico, em Santo Meio funciona, mas para funcionar, porque quase nós temos tudo biológico, fruta a gente não põe adubo, bananeira a prota gente não põe adubo, mesmo o nosso cacoeiro produz sim adubo, produz, quer dizer, quase todos os nossos produtos, nós queremos certificação, de produto nos mercados, para saber se está em condições, para as pessoas consumirem, porque já é certificado, e não certificado, também está associado, quer dizer que todos são certificados, e aí está, e a facilidade das pessoas, não sabendo onde as pessoas compram, por toda a gente agora é carneceiro, é um problema que nós estamos com ele, que é por isso que é a razão que eu ainda volto a dizer, é problemas de Santo Mense, fazer um formamento para a gente ver, se a gente consegue definir cada coisa, no seu respectivo lugar, aqui sim o país pode arrancar, mas da forma que está, mais que as pessoas quiserem fazer, não conseguem, porque o senhor Macedino, é uma ou duas cabeças, que trabalha para milhões das pessoas, e o senhor não vai, o senhor não tem força para resolver, porque se houvesse, um peso, e uma medida, tudo bem, agora, há um peso, com três, quatro medidas, assim o país não vai, não funciona, tudo o que a gente faz, é na prática, é na teórica, na prática não funciona, pode fazer várias leis aqui nesse país, tem que ter lei, gente de Gimanduco, não lejou muito, fica dele, como que a gente estava agindo com isso, agora, país que a gente não bate, que a pessoa que está ofendendo o senhor, porque o senhor bate, ele vai queixar, o senhor tem que ir para, sei lá, porque o senhor que bateu ele, que ele roubou com o senhor, é que vai como ladrão, ladrão próprio vai folgado, como é que a gente, o país não pode ser assim, país agora, portanto, temos, como dissemos tanto, é um programa interativo, há um telespectador, em linha, vamos tentar estabelecer o contacto com este telespectador, boa tarde, boa tarde, muito boa tarde, senhor jornalista, muito boa tarde, como é que o senhor se chama? Eu, Renato Mota, na roça Coba do Cu, Renato Mota, então, é inato, eu tenho agora um programa muito engraçado, exatamente, e que requer atenção, exatamente, eu plantei, eu plantei, vim, com 42 mil bananeiras, que eu não tenho, uma pinha para comer, olha, é um exemplo, minha roça tem coco, a cair, gente, gente, eu tenho cocos por hora, eu não tenho um, dois sapos para vender, e sou filhado de valor, o que está a precisar? Tem que usar uma atividade, fiscalização, Domingo Pava está a fazer falta da polícia, Lino está a fazer falta, e Lino está a fazer falta, fiscalizar os tantos outros, quem está a usar a pessoa a roubar, traz-me lá, são minhas contribuições. Muito obrigado, senhor Renato Mota, disse que é de, da zona de, Coba do Cu, Coba do Cu, é, Ribeira Fonte, Ribeira Fonte, exatamente, bem, eu levanto aqui uma questão, tão importante, dos aspectos, autoridade e fiscalização, portanto, deu o exemplo de que, 42 espinhas de banana, e que agora, não tem nenhum, não é, para ver, portanto, é uma situação preocupante, e que, naturalmente, exige, a reflexão, e a adoção, de medidas adequadas, agora, como impor, autoridade? Espera aí, eu posso, pode, para, repor a autoridade do Estado, impor, impor, para impor, para impor, é preciso, como eu disse, porque o Estado, outro Estado, tem, existe, mas falta alguma coisa lá, falta, porque tem que haver, uma sensibilização, de envolver toda a gente, toda a gente, como disse, o primeiro, na primeira intervenção do meu colega, que é preciso envolver toda a gente, outra pessoa tem que ser guarda do outro, que hoje já não acontece, porque a pessoa sente medo de ser ameaçada. Mas há, portanto, autoridade do Estado, é exercida, muitas vezes, portanto, quer pela polícia, há outras estruturas, por exemplo, autoridades camarárias, embora não ter um papel, de punição, como, a Polícia Nacional, mas há outras autoridades, que devem, portanto, entrar nessa cadeia, na perspectiva, de impor aqui, a autoridade do Estado. A autoridade do Estado, para funcionar, temos que voltar, para, partido único. Por que que digo isso? Não, deixa, deixa-me falar. Não, não é possível. Não, deixa-me dizer, porque há algumas coisas, que nós deixamos lá, que é preciso buscar. Porque anteriormente, havia comitê de Estado, em todos, todas as comunidades. Não, mas, falamos aqui, de comitês nas comunidades. Não, esses comitês não funcionam, porque esse comitê, não tem proteção. Eu, sem proteção, vou tomar conta de mil. Se eu próprio não tenho, é que tipo de guarda, quem vai guardar, sem arma? Ele só vai com uma banada, agora, se é um problema mesmo, de ataque, crise, de pessoas que querem roubar, o que é que ele defende? Eu pergunto, o que é que ele defende? Porque anteriormente, o senhor é representante, das comunidades, eleito, quem paga o senhor, quem organiza o senhor, é Estado. Hoje, ele deixa o senhor lá, para a organização, organização sem meios, sem meios financeiros, sem nada. E a organização própria, sem suporte, sem proteção do Estado. O senhor vai por vida no risco? Porque muita gente, já deve, tenta fazer isso, aceita eu, eu, ele não vai 100%, porque ele sabe que está em casa, é a vida dele. Está vendo? Agora, quando é Estado, a reunir, porque anteriormente, já reuni mensalmente, com os comitês de zona. E esses comitês, chega lá, comitês, vai informando aquilo que passa dia a dia, durante 30 dias. E lá, naquela reunião, sai alguma, alguma, alguma decisão. você agora cometer lá, você vai, quando você vê a pessoa lá brigar, você chama as pessoas, pune. Agora, hoje, não dá gente multa. Anteriormente, nas comunidades, havia respeito. A pessoa sentia medo de mandar um palavrãozinho, porque ele chega, no fim do mês, a gente desconta esse salário, manda para fundo coisa. Mas agora, essas coisas não estão a funcionar. E essa democracia que nós tomamos, tomamos democracia com anarquia, porque se com a gente tirou todo, matou, é coisa que faz parte. Porque, país que pode haver, tem democracia, mas há alguns países que tem democracia, mas tem lei de pena de morte. Por quê? Casos muito graves. Quem quer morrer? Vem, não quer morrer. Agora, Santo Menor, Santo Menor, nós tomamos democracia, desde que tomamos democracia, que pessoa capaz aqui, vir, encontrar senhor na sua porta, impura senhor, senhor, que o senhor quiser vai ao hospital, o senhor vai à polícia, gê-lhe uma penalidade, que três dias, ele anda a ver senhor, e diz, você, para, agora ele não impura você, não, agora ele leva você até lá, você chega lá, e o senhor morreu e ficou. Agora, como é que o senhor leva uma paz? O senhor conseguiu anteriormente, a paz, para a polícia, para ele vir, chegar aqui em Talenda, vir, vir, gozar das famílias, que lhe ofendeu? Não, mas hoje não, o senhor sai direto, vem, chega caminho, chega a casa, e diz, eu já vim, dessa vez é o contrário, o que é que o senhor vai fazer? É isso que eu estou a dizer. A senhora, a senhora Lucrécia, enfim, foram momentos, mas vamos também ouvir o senhor Luciano, a apresentação. Sim, 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 realmente a autoridade do Estado, a autoridade do Estado, realmente, não funciona, só para, uma vertente, uma vertente, é que o Estado, não quer pedir voto, o Estado, não, o governo político, não quer pedir voto. Não, mas está a referir a partidos. Sim, 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 é Estado, é preciso dizer. Não, o Estado é constituído por várias instituições. Não, várias instituições, sim, são eles, são eles, esse grupo, quem ganhou, mas o senhor faz parte do Estado. Sim, ele faz esse grupo, a autoridade do Estado, é, mais ou menos, eu falhei, eu falhei com esse meu colega, se nós vamos à justiça, justiça dá César, aquele que é de César, toma a medida de César, e dá o Deus, aquele que é de conforme diz a Bíblia. Exato. Julga, julga com parcialidade, não com imparcialidade. Mas, o Estado que julga com imparcialidade, não funciona, a autoridade não funciona, porque se eu, um ladrão rouba para mim, me rouba, se eu o levo para a polícia, gente me manda para casa, antes de eu chegar em casa, já devem estar em casa, ameaçar-me, qual é a autoridade desse tipo, tem que ver, ele tem que tomar medida, multa, ele deve fazer, uma multa, uma sanção rigorosa, para ele não fazer mais. Agora, quando eu mando-me para casa, eu tenho, minha coisa sofreu, sofreu, vou para casa, enquanto ele fica, quando ele chega em casa, a me ameaçar, quer dizer, quer dizer, que ele, ele lá, você vê, algo importante, que dá direito de ele me ameaçar. Sim, mas o senhor Renato, para além da autoridade, também falou na questão da fiscalização. Fiscalização. Pois. Sim, essa fiscalização, nós já falámos, essa fiscalização. Pois. Eu vou fiscalizar, nós fiscalização, deveria ser, eu, a ver, produto de, quer dizer, uma sacaneia que já tinha lido. Não, para além disso, as próprias autoridades competentes, fiscalizarem os produtos que saem do campo, para a cidade, neste caso, para os mercados. Isso, isso, já iniciou, porque era com base numa, imagina, eu vou, a, a uma propriedade agrícola, do senhor, Alberto, não é? e comprei x quantidade de banana. Então, o senhor Alberto, me passa um papel, não é? Portanto, dizer que ele vendeu e que ele é proprietário de uma determinada comunidade. Sim, sim, ao ser interpelado por um comando distrital da polícia, todos os distritos têm unidade policial, não é? Então, e depois a polícia confirma, junto ao Ministério da Agricultura, junto à FNAP, outras estruturas mais, saber se, de facto, este senhor Alberto é proprietário desta parcela de terra. Caso ele não seja, então, isto foi uma questão de combinação, apenas passar um papel falso, também não pode ser um papel simples, não é? Tem que ser um papel reconhecido pelas autoridades, neste caso, pelo Ministério da Agricultura, etc., saber se, de facto, este, o senhor, falei em nome, qual é? Alberto. O senhor Alberto, se é, portanto, ou não, agricultor. Isso, senhor Marcelino, isso começou, começou, por isso, um comitê nas comunidades, realmente, de fiscalização, criou-se, e passava-se documento para as pessoas, e criou-se a anarquia conforme disse o senhor Marcelino, ou as pessoas passam documento, olha, se suponha, aí vou, criou-se um polícia local, exato, nas comunidades, você não sabe que polícia local, a maior parte de polícia local na comunidade, são membros de chefes de ladrões, quer dizer, a comunidade agrícola é assim, tem uma rede de família, quer dizer, um grupo de família, mãe, pai, tio, primo, sobrinho, netos, aqui, e quando se vai fazer uma escolha de um determinado alimento para exercer um cargo nessa comunidade, ele tem maior voto, porque ele tem maior família, toda a família volta para ele, quando a família volta para ele, ele ganha a voto, e muitas vezes esse chefe de ladrões é que é o cometer local, o cometer a coisa, o cometer de fiscalização. Ele aqui, ele também, um homem anárquico, uma pessoa, homem, mulher, anárquica, ou anárquica, ele passa o documento, ele pode passar, e isso não funcionou. Não funcionou. Não funcionou. Portanto, e essa coisa... E não há como fazer funcionar isto bem? Não. Como é que isso pode funcionar, pai? Pode funcionar bem? Quer dizer, o gente quer criar, criou-se um presidente da associação, quer... É isso que eu falei, eu disse, pessoa que tem maior família, que é maior número de pessoas, quer a volta, não é? Você sabe que é isso, a maioria vence. E a maioria das pessoas que se ficou à frente das coisas, como presidente, secretário da associação, dos comitês, não tem essa capacidade de mobilização, de trabalho e tal. E isso morreu. Nenhuma dessas coisas está a funcionar com... Como deve ser... Por que é que nós pensamos reativar essas estruturas? Não é muito fácil. Não é fácil? Não é muito fácil. Não é muito fácil. E eu quero dizer isso para o Marcelino, mas, aqui em Santo Meio, essas coisas a gente faz, mas ela funciona empíricamente. Por que é que ela funciona empírica? Porque o país é grande, eu... A nível parceira dos agricultores. Agora, vamos falar para quem tem que ler a barilha. E quem vive nas luxões, nas luxões. E hoje, toda a gente vende... Um produto é capaz de passar a mão de três, quatro revendedores. Por exemplo, as palaiês que estão aqui no mercado. Qual é o documento que elas têm? Eu passei... Eu vendi banana para o Sr. Luciano com documento. O Sr. Luciano já vendeu banana para uma palaiê na cidade. E essa palaiê tem outra banana. Qual é o controle que a gente faz aqui no mercado? Não tem controle. Nas comunidades, passa... Comemos na estrada com as polícias. A polícia não fica lá todo o tempo. Eu estou aqui, eu estou aqui. Quando eu saio, eu vou ter... A polícia não pode ficar na estrada também todo o tempo. 24 sobre 24, não vai funcionar. Mesmo esse posto de controle. Depois eu digo, eu continuo a assistir. Queria-se essa coisa sem forma de poder mantê-lo. Porque quem trabalha lá é um ser humano também que precisa viver. Precisa de dinheiro. Ele fica lá, eu não vou sair de minha casa e ficar por lá a fazer fiscalização durante 24 horas, chegar no fim do mês ou fim do dia e o meu problema é que até minha casa fica a coisa. Não funciona. Agora, o Estado tem que criar condições e só de uma forma que é. Toda a gente empreende, faz com que... Tempo. Há um exemplo que nem vou citar. Pega a pessoa, cria um local como anteriormente o Coisinha queria criar aquela cadeia lá para cima de coisa. Toda a gente que rouba a gente pega e vai trabalhar terra. Um mês. Está falando moro-peixe. Não, era moro-peixe. Por exemplo, a pessoa trabalha lá durante 30 dias. Quando ele sai, ele já sai com o espírito de trabalhar terra e deixar de roubar. Agora, se a gente paga a pessoa... Porque ele está a pagar qual é dinheiro? É dinheiro de qualquer roubo, mesmo que ele vai pagar a multa. Ele vai roubar para pagar a multa. ele não trabalha. Ele paga a multa como? Se ele não trabalha, gente vê a multa, ele vai pagar a multa com o quê? Ele tem que roubar. Quer dizer que o Estado proprietário manda ele, vai roubar mais para você lhe pagar mais dinheiro. Então, o Estado cria condições, espaço de terra abandonado. esse homem vai trabalhar durante 3 a 4 meses. Quando ele vem, já ele vem com o espírito de trabalhar terra. Ele já deixa. E ele é que protege, diz o... Consiga o outro e ir para não roubar. Eu fui trabalhar, mas eu já aprendi. E estou a trabalhar terra. É a única forma. Porque se é se dá muito... É uma das formas. Não vai funcionar. Eu estou a dizer, estou a dizer como o Santo Mestre. Nasci aqui, estou aqui. Já tenho... Vou fazer 60 anos de idade. Então, eu já tenho reflexão feita porque estou na FENAPA desde 2000 que a gente está a bater... O senhor é um herói vivo. E eu quero agradecer, pedir Deus para o senhor porque o senhor muito me preocupa com o país. O país está a precisar de pelo menos uns 100 de senhor. Não vamos falar para mim, mas 100. Porque o país que tem gente que preocupa com o problema do país, que é o problema que aflige toda a gente. Porque próprio... Há pais em casa que não cultiva porque ele cultiva e o filho ele vai roubar. O filho leva outra pessoa e roubar. Então, porque o Estado não está a tomar medida porque o Estado vem na multa, põe aqui a trabalhar três dias, a gente vê lá aqui no mercado. A gente não quer aqui na rua trabalhar, na empresa não pode trabalhar na rua. Quem faz esse furto não tenta quando vai para lá. E você quando chega lá, você roubou banana, você não vai para onde que produz banana? abriu um espaço. O Estado ainda podia estar vendendo banana, produção de banana aumentava. O homem foi entrepelado, sabe que ele, você mexeu banana, você furou a banana, furou a banana, corta a banana, gente, tirou a banana, vem vender e você não tem parcela de ter. Às vezes, tua geração tem parcela de ter abandonada. então, o Estado pega você, cria um espaço, há muita ter abandonada aqui, constrói casa, põe-me lá a produzir. Você produz durante três a quatro meses e produção aumenta. Mas esta prática já existiu porque no passado, o serviço de reinserção social tinha sob a sua gestão uma determinada parcela agrícola e dali não só dedicava à agricultura, mas também à pecuária. Aí está. E para além disso era uma forma de fazer uma das reinserção social do próprio recuso. Mas, enfim, são questões que depois naturalmente poderão merecer uma reflexão mas aprofundaram no tal fórum que vocês querem que se realiza. É esse o controlado do governo é uma das coisas que realmente o chefe de polícia que a gente pôs atualmente deveria acompanhar esse processo daquele chefe de cadeia que tem essa iniciativa e foi uma boa iniciativa para a pessoa lá trabalhar para produzir para o país. Agora, outro que foi foi inventar outra borda dele outra maneira de gestão dele que acabou com essa prática daquele que continuou de estar e deve manter no país também. Eu não estou a dizer porque o que o senhor está a dizer é pessoa que faz crime de homicídio voluntário. Eu estou a falar de que rouba banana essas pessoas que roubam banana vão para a cadeia dele. Ele não paga multa não. Tem que ter um espaço para eles quando ter abandonado o Estado põe machinho põe coisa põe alguém conta deles ele vai produzir durante três ou quatro meses quando ele vem é para fazer ele vir com o espírito de trabalhar se ele trabalha ele não vai mexer no senhor porque muita gente não tem espírito de trabalho mais não tem espírito da agricultura de ir trabalhar terra e não é uma forma de levar para o senhor para levar terra não é como penalidade de multa não a gente não quer multa o homem vai trabalhar terra quando ele vem por exemplo vamos falar de homicídio voluntário uma pessoa vai para a cadeia agora ele pode ir como delinquente mas quando ele sai ele já não vai roubar porque ele já sai com uma arte arte ele vai com qualquer arte de lá ou fazer cesto ou fazer coisa o homem vai trabalhar terra o homem sai porque se o homem está roubando de terra então ele tem que voltar aqui vai aprender a trabalhar terra e assim sucessivamente se toda a gente vai eu não quero cesto não eu não quero cesto eu não quero dezenato a gente quer você está roubando e você não está plantando e você está roubando de quente a plantar você próprio tem terra abandonado há muita gente que vendeu terra deixou para a cidade tem que fazer outros negócios porque tem outro rendimento porque anteriormente a gente ia para a roça e trabalhar na roça porque a roça tinha tudo quem ia para a roça funcionava em estado que vivia na roça que trabalhava na empresa agrícola tinha vida do que o funcionário público que estava aqui na cidade obrigava muita gente para a roça e trabalhar e hoje essas coisas já não acontecem a coisa é contrária aqui na cidade vive melhor vida mulata na roça a pessoa está com vida negra não pode ser assim lá é que tem que ter incentivo de forma a levar a pessoa a ir trabalhar porque ele se sente bem agora ele está vendo que a pessoa que está aqui que não trabalha vive melhor vida está vivendo vida mulata ele está lá então ele está desse e vai acontecer daqui a mais 10, 15 anos a agricultura vai desaparecer em Santa Maria não não desaparece vai desaparecer porque a agricultura vai desaparecer vai haver muito pouca pessoa a trabalhar agricultura pode enfraquecer desaparecer não desaparecer não desculpa esse termo desaparecer não mas muita pouca pessoa a número de pessoas que estão a trabalhar até ela vai diminuir porque não há nenhum incentivo agora o Estado tem que procurar uma forma de incentivar quem trabalha quem produz aumentar a produção a gente aumenta a produção como a gente aumenta a produção quando a gente nota que lá tem coisa que motiva a pessoa também a ter essa parte cria-se incentivo de pessoa sentir mas hoje portanto apesar de tudo mesmo assim há alguns incentivos por exemplo hoje na roça vemos pessoas que têm parabólica isso não é incentivo que no passado não havia isso não basta não mas um agricultor que consegue ter parabólica um compra parabólica comigo não está a ser nada então a maioria é pobre há alguns esses alguns não contam a gente quer a maioria porque a única maioria vive bem a coisa melhora porque o que é uma franja da pessoa por exemplo se a pessoa vai para o coiso aparece um agricultor hoje o general agricultor tem um carro é um agricultor agora no meio de quanto? mas já na sua parcela isso não basta há alguém com com parabólica? lá não não tem nem energia ainda a energia não chegou lá mas já há muita coisa nessa terra é incentivo que estão a dizer a forma de fazer é tudo isso a gente põe todas essas coisas lá disse que onde é que é a sua parcela? eu vivo em em Agostinete dependência boa esperança mas nessa dependência não há energia é uma energia tem problema de vertevalo nunca houve nunca houve desde a área colonizada até agora nós estamos ainda na área colonizada não nunca houve energia naquela zona não é isso que até agora eu vivo numa área colonizada ainda não tem nada e mais houve o vento e vale em 2020 em 2021 destruir própria aquela casa de comboio por completo o governo anterior tentou fazer não conseguiu o governo veio com isso essa graça esse ministro da agricultura que nós temos agora Deus abençoe ele também um bocado ele bateu muito o combate para ver se a gente constrói casa num outro local dispropriou um agricultor que tem uma terra mais ou menos minimamente porque a zona é mais inclinada é uma parte mais planície para fazer novas casas agora lá está com cerca de quase 60 famílias porque lá são um total 29 pequenos agricultores que recebeu terra lá mas com uma família acima de 60 e é uma comunidade que nunca teve êxito é uma comunidade produtiva a pessoa que está lá é pessoa de vontade lá portanto pode-se produzir cacau lá produz todo nós temos cacau temos matabala temos o produto zotico lá de todas as espécies pecuárias hoje lá quase pessoas não estão muito motivadas na área pecuária devido não estamos perante fronteira de roubo de roubo nós já prendemos ladrão lá viemos com ele para a polícia nós mandaram descer com ele nós chegamos à polícia atendendo uma picada de machi no pé ele ainda cheguei e disse olha o senhor tem que pegar o homem levar para o hospital o homem não mora ele disse eu não levo ele para o hospital eu Lucrécio não levo ele inclusive só porque existe lei porque esse homem deveria ser enfocado lá porque se quando ele levar a gente enfocou a pessoa não vai porque lá tem demônio de outro colega dele que está lá mas isso não é lei é porque é por isso que eu disse única forma o Estado não pode dar a pessoa multa ou ele vai passar nessa pessoa e trabalhar durante 30 dias plantar duas vezes mais daquele que ele roubou e eles apanham essa consciência que isso tem esforço ele disse olha em vez de poder roubar ele eu vou plantar isso é que tem que haver fórum porque fórum para discutir toda essa coisa e ninguém não pode sair lá esse fórum não pode terminar sem ter uma solução a solução a solução é que a Assembleia vai a Assembleia não pode moderar muita coisa lá porque também país que o político só faz não funciona porque o político não é de onde ter na política nós já escolhemos político e o político não está lá para defender a UB está aí para defender o povo e não defende o povo está a defender outras leis e depois também hoje toda coisa que é de outro país porque nós próprios já fugimos da nossa realidade tem para você mais que o fórum se toma cacete agora o fórum tem que queixar sem polícia tem para você que vai queixar fórum estamos aqui justamente a falar do roubo nas parçalas agrícolas temos aqui a presença de Luciano da apresentação que é secretário do comitê executivo da FNAP e Lucrécio Almão que é tesoureiro da FNAP uma organização que congrega mais de 4 mil agricultores no país que está presente nos 6 distritos da ilha de São Tomé e também na região autónoma do Parísmo agora como é que é a questão a nível da região autónoma do Parísmo em termos de a dimensão de roubo nas parcelas é também visível na região autónoma do Parísmo eu diria que não não porque o Príncipe a forma do Estado de julgáfica de próprio daquela ilha não fala curta depois o governo lá tem uma política a política de governo da região autónoma do Príncipe também incentiva muita pessoa não roubar coisa do outro e primeiro não é defeito de Moncó Moncó é uma pessoa que gosta de proteger coisa do outro cada um protege a sua coisa se lá existe o problema de roubo quase 100 meses que saiu fui adotar mas lá não funciona porque eu quando fui para o Príncipe conheci um senhor depois de a subir para Ponta de Sol depois daquela zona de Bela Vista para cima a subir para lá quando é assim ele sobe diretamente como quem vai a praia tem um senhor naquela altura que eu fui para o Príncipe estou a falar de 2000 não estou a falar de 2000 2001 2002 2003 2004 que comecei para o Príncipe o senhor deixa todos os bens dele soltos vem embora para e ninguém não vem porque quem vai lá ou fica lá ou uma coisa ou denuncia ou denuncia aí está agora como é que a pessoa vai com isso e eles lá já tem outra realidade em relação a nossa realidade é santomense como nós porque é uma ilha irmã mas eles já têm outra educação educação deles é muito diferente depois aqui em Santo Mê nós aqui em Santo Mê nós misturamos muito nós somos uma raça esse raça que a gente fala fo forou-se muito e nós estamos aqui e depois nós criamos o hábito de pai e Santo Mê se perdeu o hábito de filho trazer uma coisa para casa para a gente perguntar você trouxe essa coisa de onde eu pelo menos quando eu comecei eu que criei em casa dos meus pais eu venho com uma manga eu procuro saber de onde eu escolhi essa manga hoje a coisa é diferente filho traz manga come ainda diz pai toma uma manga pai nem perguntei pai agradece muito obrigado essa manga a gente não sabe ser de massimino porque o próprio pai não tem mangueira não plantou também é coisa está vendo é uma questão de educação educação essa parte também está a faltar para discutir aqui porque o filho já está a crescer com defeito porque tudo que ele traz para casa seja bem-vindo não pode tem que saber de onde veio tem que saber de qual é a origem tudo isso também faz parte isso é que falta também enquanto nós não conseguimos implementar esses bons costumes que existiam não vamos conseguir não há solução possível e porque a autoridade de estados só funciona também com essas coisas porque isso é que faz parte porque isso aqui é educação de berço exato não havendo é como a nível de educação hoje o professor aluno faz professor de boneco porque já não tem educação de berço porque quando aluno chega de casa diz hoje o professor deu uma uma cacetada aqui em cabeça amanhã pai tem que levar para não sei o que é o senhor toma vem pai mostra isso é assim porque hoje criança tem direito direito de que porque esse direito criança tem direito mas ele tem que saber qual é o direito ele tem que saber qual é o direito que ele tem ele não sabe e dever que ele também tem ele tem ele tem dever agora a gente está a trabalhar com direito como é que está a dever também porque eu não estudei muito para ser e eu não quero ser político mas eu vou querer buscar coisas terra a terra realidade do país nós temos que buscar os bons costumes que já existia no seio de família santumense enquanto não conseguimos fazer isso estamos com problema e problema vai se agudizando vai se agudizando vai chegar a altura aqui também vai ter problema com outros países tem aqui que a gente fala como é que é é carnivalismo não está longe não está longe porque nós não estamos a coisa o estado próprio não está querendo implantar aquilo que é a nossa realidade nós não temos que copiar do outro cada país tem sua sua realidade tem sua característica e tem o tipo de viver de cada povo de cada país e nós temos que adotar tudo que é nosso a gente começa vamos partir do princípio esse que é nosso sistema é a forma de viver é a forma da nossa educação tudo vai para caminho exato senhora Luciano da apresentação de que se ocupa o comitê executivo da FNAPA o comitê executivo da FNAPA é uma função ligada à organização que trabalha junto ao presidente executivo da organização é um comitê que ele ajuda o presidente na execução das tarefas das suas tarefas e elabora os documentos os documentos das reuniões do fórum que se realiza e dá um acompanhamento acompanha associações porque FNAPA tem para além de é uma federação mas tem federações regionais está composta de federações regionais 10 e cada vez a federação regionais congrega associações há federações que tem 5 tem 10 associações e para aí fora depois essas associações é é é membro de essas federações regionais e essas federações regionais é que são membro diretamente da FNAPA nacional da FNAPA exato e nós queremos aqui aproveitar para desejar rápidas melhoras ao senhor presidente da FNAPA SDP Cosmo Cabeça desejamos portanto a sua rápida recuperação e que portanto recupere o seu estado do sul de facto tem essas estruturas a nível do distrito do distrito do país temos nós temos uma federação regional duas no norte centro sul nós temos três no centro nós temos também dois ou três federações e centro norte nós temos uma federação centro norte duas federações depois temos uma federação no príncipe e portanto com a existência dessas federações dessas estruturas a FNAPA não consegue articular analisar de tudo quanto falamos aqui para combater o roubo já sabemos que depende de muitos fatores para combater o roubo nas parcelas agrícolas uma das coisas que realmente desencaminham o desenvolvimento da FNAPA é meio econômico a nossa filosofia porque a FNAPA é uma relação para que mas meio econômica está falando de finanças sim 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 o FNAPA é uma relação que tem o objetivo defender representar mobilizar mas não há a FNAPA não se financia os seus membros não pagam as cotas isso é que eles chegaram os membros não pagam as cotas isso é um defeito a nível nacional de todas as organizações do país nacional nós temos o CECAB está a viver porque o CECAB tira dele o agricultor quando vendeu o cacau é descontado dentro de cota dentro de lá mas como FNAPA não temos essa possibilidade de descontar em termos como nossa filosofia agricultor é levar levar só a cotização porque nós temos aquilo que é transversal seguinte as cotações pagam finanças regionais a cotização as cotações regionais depois é que paga a FNAPA a FNAPA é uma porcentagem que as associações pagam a FNAPA depois aqui para só subsistência também e a FNAPA paga a FNAPA para só subsistência isso não funcionou vocês não estão a prever alterar os estatutos para que de facto haja uma melhor cotização isso para acontecer é preciso um nós quando criou-se a FNAPA é porque era um momento que o Estado ia desinexar todas as empresas agrícolas e distribuí-las em parcela de terra e como para não ficar desorganizado então se tinha criado uma estrutura a estrutura foi criada no meio no seio dos agricultores com o estatuto contudo mas naquela altura havia um projeto que financiava que era o Banco Mundial através de um programa chamado Programa PENAPAF está vendo e este programa e exatamente a forma que ela funcionou não funcionou no outro país porque o Estado desde a altura a FNAPA deveria ter uma parte política uma parte também econômica ou poderia prestar algum serviço que poderia dar algum rendimento à organização agora trabalha no programa depois desse programa cair naquela altura tinha poder e tinha forma porque uma coisa que faz também outras pessoas não pagarem independentemente de não vontade é incentivo você é membro de uma organização a organização tem que ter alguma coisa para te oferecer para te trair também a pagar porque a coisa é mãos dada cada boa bocadama agora a coisa é a forma que está essa parte organizacional nós temos mas é preciso acompanhamento e se nós não temos finalmente para fazer acompanhamento depois mal agricultor também precisa aquilo que eles ganham ele prefere beber beber um litro de vinho custa 70 dobras por exemplo agora não sei se isso do que pagar uma cota de 10 dobras porque não é nosso costume e depois o Estado também influencia muita coisa aqui porque se tem uma federação num outro país onde eu já fui já pude visitar fui para fora a coisa funciona diferente também o Estado não faz nada no meio rural sem comunicar a federação ser a federação acompanhada agora aqui é diferente nós aqui na FENAP vem televisão o senhor Massimino olha hoje foi entregue o grupo de agricultores de zona tal tal material como é possível agora se diz como é parceiro governo então tem que ver uma parceria eu faço parceria com o senhor se eu faço negócio e o problema é que o senhor fez negócio é qual é a parceria porque em São Tomé cria-se uma organização mas essa organização não funciona porque o Estado próprio não é nosso costume chamar o outro colega vir olha você você é meu colega você é meu parceiro você vem vamos partilhar a FENAP não capacita os seus membros capacitava quando havia financiamento dos programas dos programas mas agora já não capacitava não se nós estamos de porta aberta porque é nosso dever morrer com a nossa bandeira na mão porque esquece muitas organizações que o senhor Massimino conhece lidou com essas organizações todas elas funcionam não existem com porta fechada nós esses dias mesmo está com algumas dificuldades está a ver e hoje está mas a FENAP neste momento perante essa situação não está a analisar ou refletir formas de financiar-se estamos estamos aqui não estamos parados só que como hoje tudo é difícil porque quem pode ajudar o senhor hoje também está doente ele está com o meu primeiro e depois pelo coração doido da cabeça está a ver mas nós nós não estamos a poupar esforço nós não vamos fechar a porta a FENAP não vai desaparecer porque um dia eu espero dentro de curto prazo a FENAP vai se reativar a quase a 100% porque nós temos que fazer estruturação a começar de base até a própria federação mas para fazer isso temos muito trabalho para frente para fazer porque criar uma organização de base não é só ir lá só formar gente como hoje alguns partidos políticos vai só dizem olha qual é o senhor Marcimino o senhor Marcimino é responsável de coisa aqui isso não funciona assim tem que saber se eu tenho tempo porque muita gente vai para a organização achando que a organização tem uma fonte financeira muito grande porque quem para nos vê bem vestido que a gente fala não o senhor não está vivendo provavelmente vai ficar goror mas é outro trabalho a própria organização em si não tem que fazer um capítulo podem dizer que o Lucrécio não mas eu estou falando assim eu preciso dizer a verdade é porque muita gente não gosta de falar a verdade e a pessoa fica ver o senhor aqui e a pessoa diz que está a ver Mato de Rosa mas não essa coragem que o senhor tem se o senhor não tivesse coragem não tivesse a fazer nenhum programa mais porque naquela altura o senhor fazia programa uma coisa diferente de hoje mas é isso o senhor jurou uma bandeira de ser escolher o seu caminho e o senhor vai até o fim e a sua história fica é isso que nós também a nível da federação estamos a fazer nós não vamos fechar a porta nós não vamos sentir desmoralizado algumas comunidades quando for nós vamos para a comunidade nós falamos com agricultores independentemente de ser membro porque nós somos representantes dos agricultores quer membro quer não membro nós temos que saber como é que eles estão a FNAPA não tem estado a encontrar parcerias externas quer a nível de estruturas homólogas ou seja federações de outros países na perspectiva de colher experiências aqui e acolá para que depois possa adotar algumas dessas experiências de acordo com a nossa própria realidade estamos temos muito e continuamos assim porque nós temos uma parceria aqui com o PROPAC mas hoje hoje no mundo financeiro há muitos problemas eu sei e esse problema é que está nos afringindo também mas seja como for estamos à busca temos algumas parcerias temos alguns projetos com algumas outras organizações em carteira só que sabe coisa de dinheiro vai leve leve é preciso não ser e esperemos que ano 2024 a FNAP pode sair de Marasmo onde é que está porque nós não podemos fazer tirar foguete antes da festa porque às vezes a festa acabou de chamar mas estamos a trabalhar nesse sentido porque nós precisamos muito de trabalho porque nós queremos trabalhar em colaboração com o governo com o governo precisamente com rádio e televisão porque se um país que deve ter um incentivo para os fazedores de rádio porque é um erro de onde que sensibiliza a população exato porque o senhor tem muito trabalho esse trabalho que o senhor fez agora é um trabalho de poder de poder elogiar é um trabalho de agradecer porque esses trabalhos porque as pessoas que ouvem falar de FNAP até por exemplo acham que FNAP morreu porque já não houve a falar porque anteriormente a gente tem um programa de divulgação de preços e nós temos programa por exemplo fazer debates que não é só de roubo mas de a forma também de sensibilizar os agricultores a estar numa organização porque é que ele deve estar na organização porque muita gente está na organização mas não sabe porque está na organização vai para a organização às vezes só porque ele precisa conseguir uma lima a organização não é assim mais ou menos portanto estamos na parte final do nosso programa quero aqui agradecer aos senhores Luciano da apresentação e Lucrécio Almão respectivamente secretário do comitê executivo da FNAP Federação Nacional dos Pequenos Agricultores de São Tomé e Príncipe e também tesoureiro da referida organização estamos a falar do senhor Lucrécio Almão que está mas não sei de onde é que vem o Almão também tem que ter Almão pois já dissemos aqui que a FNAP é a Federação Nacional dos Pequenos Agricultores de São Tomé e Príncipe e congrega mais de 4 mil agricultores do país hoje falamos do roubo nas parcelas agrícolas é uma questão que não se esgota no programa deste aliás vocês portanto disseram que é preciso realizar um fórum para analisar com maior profundeza sei que podemos utilizar essa expressão a questão do roubo nas parcelas agrícolas no país esperemos que de facto a vossa proposta tenha o exociente das estruturas competentes para que de facto esse fórum se venha a concretizar e analisar vários problemas relacionados com o roubo nas parcelas agrícolas do país não só portanto o roubo nas parcelas mas também a questão dos animais etc falamos aqui disto agradecer aos nossos telespectadores aqueles que interagiram connosco e podemos voltar numa próxima ocasião falar portanto desta questão e também aqui uma vez mais agradecer-vos muito obrigado e assim concluímos o nosso programa de hoje e aí Legenda Adriana Zanotto